Essa reunião Magda de 2022 foi maravilhosa, tivemos três grandes temas, biodiversidade, meio ambiente, um tema muito importante, muito atual, o segundo tema, informação e tecnologia, e o terceiro, saúde e qualidade de vida, olha que bacana. E falamos muito da biodiversidade, tanto a terrestre quanto a biodiversidade marítima. E a mensagem, a grande mensagem que nos foi passada é que nós precisamos conhecer a nossa biodiversidade cada vez mais e precisamos proteger a nossa biodiversidade. Um aspecto a ser destacado também no segundo dia foi a importância de lidar com as tecnologias digitais no aprendizado, cada vez mais, nós tivemos a pandemia e tivemos que lidar isso remotamente, então discutimos isso, discutimos muito a desinformação, porque hoje uma quantidade enorme de dados, como é que você sabe o que é verdade, o que não é fake, o que não é criado, o impacto que isso tem e como é que a gente tem que trabalhar com isso. Então foi muito estimulante também. E chegamos no terceiro dia, falamos sobre a obesidade, falamos sobre o envelhecimento, geneticamente o que o nosso genoma pode nos apontar para o envelhecimento, e falamos também das doenças degenerativas. Os temas são temas muito atuais, muito instigantes, mostrando a importância da pesquisa básica, mostrando como a pesquisa transborda para a sociedade, os diagnósticos são diagnósticos precisos, a ciência nos ajuda a entender o mundo, a entender os problemas, isso nos preocupa, mas nós nos encorajamos e nos empoderamos para criar energia, força e interferir junto à sociedade, junto às políticas governamentais, para que a gente construa o nosso futuro cada vez maior, e esse futuro que é agora, seja um futuro que esteja desenhado da maneira que nos favoreça.